Pegamos a menina que colocou fogo na minha casa. Meu amigo é policial e precisei da ajuda dele pois todas as vezes que eu chamava uma viatura ela sumia. Essa garota tem problemas psicológicos, ela já morou nessa casa antes, mas perdeu toda sua família aqui. Eu não sabia disso quando me mudei, mas ela não aceita o que aconteceu e faz de tudo para ter a casa de volta. Mas calma, calma, é o seguinte, fica aí te olhando ela que eu vou mostrar o que eu faço no banheiro, que é igualzinho o que tem no rosto dela. C전, tem sangue aqui, venha lá nao, venha lá nao. Só um jovem de vísse, sangue velho.